Música Bem-vindo ao E-Cleaning Live. Quer formalizar a candidatura a um projeto? Já encontrou os parceiros com quem vai desenvolver esse projeto? Já fez a planificação partilhada? Muito bem. Utilizou, por exemplo, um documento partilhado no Google Drive para elaborar essa planificação. Então tem tudo pronto para começar o seu projeto. Para isso, aceda ao menu Projetos e não se esqueça, numa parceria para criarmos um projeto existem dois professores que vão ser os fundadores do mesmo. Mas só um deles é que vai preencher o formulário de criação do projeto. Assim sendo, a criação de um projeto é muito simples e faz-se em quatro passos. Primeiro passo, selecionar a sua escola, aquela onde vai desenvolver o projeto. Próxima etapa. E aqui a próxima etapa vai ter de encontrar o parceiro que vai ser fundador consigo do seu projeto. E imaginando que é este o parceiro que vai ser fundador comigo do projeto eu clico neste local. Reparem, se eu mudar para outro parceiro a seleção passa para outro. Eu não consigo selecionar duas pessoas ao mesmo tempo. Portanto, eu só posso desenvolver, só posso fundar o projeto com um professor. Próxima etapa. Obviamente, com isto, eu fundo o projeto com um professor e depois, quando o projeto tiver sido aprovado pelos Serviços Nacionais de Apoio nessa ocasião, eu posso juntar todos os outros contactos que te fizerem este meu projeto. Próxima etapa, vamos então à descrição do projeto. E como nós estivemos a planificar o projeto utilizando um documento partilhado, aquilo que eu tenho a fazer é ir a esse documento, copiar a informação e chegar ao eTwinningLive e colar a informação copiada. Portanto, título, depois a seguir uma breve descrição e vou fazendo, vou utilizando sempre o mesmo procedimento para tudo o que me for pedido, porque isto já foi acordado com os parceiros. Língua em que o projeto se vai desenvolver. Vou escolher o inglês, mas poderia escolher outras línguas também. Num projeto eu posso ter vários idiomas. Portanto, até poderei colocar aqui, por exemplo, também o português. A faixa etária dos alunos e vou colocar aqui, por exemplo, dos 11 aos 14. Quantos alunos na totalidade vão participar neste projeto? Portanto, convém termos mais ou menos uma ideia de quantos alunos vamos desenvolver. Vamos colocar aqui de 50 a 100. Quais são as disciplinas que vão integrar este projeto? E vamos pôr, por exemplo, as ciências naturais. Vamos colocar aqui também a geografia, as línguas estrangeiras, as TIC. Pronto, para este projeto são estas as disciplinas. Objetivos, a mesma estratégia, copiar e colar do projeto que tínhamos aqui colocado. Portanto, os objetivos, temos aqui. Portanto, objetivos. Processos de trabalho, a mesma coisa, vamos copiar e colar e depois resultados. O que é que nós esperamos obter com este projeto? Portanto, o que é que vamos produzir? Um e-book, por exemplo, etc. Este projeto vazio-se num kit de projeto? Se sim, eu vou escolher qual foi o kit em que me vaziei para formalizar este projeto, não é o caso. Portanto, vou optar pelo não. Pré-visualizar. E ao pré-visualizar, eu vou ter aqui então a visualização do meu projeto, do meu parceiro, se permito ou não integrar outros parceiros do E-Twinning Pulse, e depois a descrição do projeto. Se estiver tudo correto, eu vou clicar no botão Enviar. E Enviar para quem? Eu vou enviar para o meu parceiro, para, neste caso, o Adam, que vai receber neste botão de notificações, a indicação de que eu quero desenvolver este projeto com ele. Só depois do Adam ter aceito integrar esta parceria, é que o meu serviço nacional, portanto, o serviço nacional português, e no caso do Adam, o serviço nacional polaco, vão receber a informação de que ambos queremos integrar esta parceria de projeto. E teremos de esperar até que os nossos serviços nacionais autorizem o projeto e passamos a ter então aqui, na nossa lista de projetos ativos, também aquele que acabamos de submeter. Criar um projeto é um processo simples, não é verdade? Pois, no próximo tutorial, vamos dizer-lhe como poderá gerir o seu projeto a partir do It's Winning Life. Até à próxima!